Você tem aí galinhas poedeiras e foi olhar, os ovos estão sempre muito pequenos. O que acontece? Isso é normal? Não é normal? Acontece? Não acontece? Um grande abraço, Sandro de Ribeiro falando. Fica nesse vídeo até o final e vou te fazer um pedido. Se inscreve aí no canal, beleza? Fica no vídeo até o final, vamos falar sobre isso hoje, vamos lá. Táris, eu acho que é isso, por mais que tenha acertado. Tem uma galinha já adulta que bota ovo muito pequeno, o que fazer? Táris, assim, não tem muito o que fazer, porque eu não sei exatamente qual a idade dessa galinha sua. Se essa galinha sua já passou de uma certa idade, já tem mais de um ano e meio, já tem mais de dois anos, e ela tá assim, tem quatro, cinco anos, é incomum galinhas mais velhas ter ovos reduzindo o tamanho, com a casca mais porosa, às vezes uma casca mais fina, é comum isso acontecer. Então, se sua galinha tem uma idade um pouco mais velha, não tem muito o que fazer. Se sua galinha nova começou a botar agora, não é incomum, aí já não é comum, né? Não tá certo, porque tem gente que diz que tá certo. O início da postura tem ovo pequeno, não é assim, isso não é certo. Mas acontece, às vezes, de no início da postura você ter um plantel que uma galinha ou outra tenha ovos pequenos. Se você tem cem galinhas, as cem galinhas começaram a botar, e as cem galinhas estão botando ovo pequeno, tá errado. Tem alguma coisa errada, principalmente no desenvolvimento dos seus animais. Se você tem cem galinhas e você tem dez, cinco, às vezes até estapulou um pouco com as vinte, botando ovo pequeno, aí é mais comum, aí você tá, possa ser que cresça com o desenvolvimento. Normalmente, o ovo pequeno tá ligado às duas coisas aí, pra criação comercial. Tá ligado a duas coisas, tá do início da postura. Tá ligado às duas coisas. Primeiro, galinha que passou do peso, galinha que tá gorda demais, né? Galinha que no início da postura deveria estar ali entre um quilo e seiscentos e um quilo e oitocentos. Se você tem galinha aí com dois quilos, dois quilos e meio, às vezes até mais pesado do que dois quilos e meio, você tem a tendência de ter ovos menores, porque internamente tem muita carne, tem muita gordura, o canal fica pequeno demais, a galinha acaba botando ovo pequeno. E galinhas que não necessariamente é galinha magra, mas galinha que teve um desenvolvimento ruim, a galinha, desde pintinho, ela não cresceu o que deveria crescer, né? E aí a gente não tá falando só de peso, a gente tá falando de tamanho, de estrutura, conforme a linhagem, você pode ter ovo pequeno também, porque o espaço tá muito pequeno, a parte interna dela que dizia desenvolver não desenvolveu bem, você tem ovo pequeno, certo? Nesses dois casos também não tem muito o que fazer, porque não se emagrece galinha. Galinha que tá gorda, ela vai ficar gorda, se você emagrecer a galinha, ela vai ficar fraca, capaz de pegar uma doença. Então, não se emagrece galinha, se ela tá gorda, ou você mantém ela, ou você abate e vende como um abate. Se você teve um desenvolvimento ruim, é difícil você conseguir fazer a mudança desse desenvolvimento em fases mais lá da frente, ok? Então, tem que ver aí do que eu falei, né? Se a galinha é velha, se a galinha é gorda demais, se a galinha é pequena demais, pra ver se a gente consegue resolver de alguma forma. Que bom que chegou até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Você pode ser membro e ajudar o nosso canal e ter várias vantagens, inclusive participar de cursos e ter materiais gravados. Tem link aí na descrição. Seja membro do nosso canal, ajude a gente manter o nosso trabalho. Um abraço! Tchau!